No dia 5 de outubro será realizado o aniversário da primeira dama de Rolim de Moura. O presente pela sua presença será a pipoca e qualquer outra guloseima. O objetivo da campanha Faça Uma Criança Feliz é arrecadar doces para que no dia 20 de outubro seja realizada uma grande festa em homenagem às crianças do município. Mesmo não participando do aniversário no dia 5 de outubro, qualquer doação é bem-vinda. Pacote de bala, de pirulito, pote de doces, fardos de pipoca. É um evento social porque através dele nós vamos fazer um grande evento para todas as crianças do município de Rolim de Moura. O nosso objetivo é atender 5 mil crianças no caçolão no dia 20 de outubro. A Secretaria de Assistência Social de Rolim de Moura já vai estar fornecendo os brinquedos e que para complementar esse brinquedo nós também queremos oferecer doces para as crianças. Pipoca, bala, pirulito, aquilo que faz as crianças felizes. Então, assim, um evento está ligado ao outro. Nós temos caixa disponível para as pessoas, pontos de arrecadação dessas doações. Aqui na praça, temos também no CREAS, temos também lá na prefeitura, porque às vezes a pessoa recebe o convite e ele pode dizer assim, eu não vou poder estar presente. Mas se ele quiser doar um fardinho de pipoca, hoje um fardo de pipoca custa aí R$ 7,50. É um pacote de bala, de pirulito, essa média de R$ 6,00, de R$ 7,00, né? E a pessoa que queira estar doando, colaborando, vai poder estar nos ajudando a fazer nossas crianças felizes, já que no mês de outubro nós comemoramos o Dia das Crianças. Obrigado.